Walter Corrêa de Souza Neto foi médico plantonista de pronto-socorro em hospitais da operadora Prevent Senior durante quase oito anos. Ele foi demitido em fevereiro deste ano. Um dos motivos foi se recusar a prescrever o tratamento precoce com medicamento sem eficácia comprovada a pacientes com Covid-19. Então já essa inadequação acho que me pesou para eu acabar podendo ser demitido e no último ano com a pandemia eu acabei em algum momento me recusando a prescrever o kit Covid e fui repreendido por isso. Havia um projeto megalômano de fazer um tratamento no Brasil que seria vendido ao mundo para revolucionar durante muito tempo a medicina mundial. Com o óbvio estímulo do governo federal e até mesmo, como aqui foi colocado por um depoente, eu não lembro quem foi, do próprio Ministério da Fazenda. O Presidente da República chegou a fazer postagens de resultados desses estudos e das suas eficácias. Não desmentido. Não desmentido. E depois nós verificamos, Senador Otto, na própria investigação, que a Prevent Senior teve que adaptar os números do estudo aos números que foram postados anteriormente pelo Presidente da República. Walter Correa faz parte do grupo de médicos que elaborou um dossiê entregue à CPI com denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior. Aos senadores, ele confirmou as denúncias. Disse que houve, sim, pressão para a prescrição de medicamentos do kit Covid e retaliação aos que não seguiam essa orientação. A pergunta é, era obrigatório? Sim, era obrigatório. Havia autonomia do médico? Não, definitivamente não. Não havia autonomia do médico? Essa questão da autonomia médica é uma questão relativamente antiga na Prevent. Essa é uma coisa que não surgiu só com a pandemia. Eu fui bombeiro militar por quatro meses, experimentei militarismo, fui policial civil por dez anos. Não havia nessas instituições, mesmo na instituição militar, uma hierarquia tão rígida quanto acontecia na Prevent, que era muitas vezes uma hierarquia que era baseada às vezes até em assédio moral. Então, você se voltar contra qualquer orientação do seu superior, significaria em represálias importantes, talvez perder o seu trabalho. Então, a gente vivia num ambiente assim que todas as pessoas ficavam muito receosas de contrariar qualquer orientação. Segundo ele, a falta de autonomia médica na Prevent Senior é crônica. e citou uma orientação dada pela direção no início da pandemia sobre o uso de máscaras. Eu cheguei para trabalhar na unidade e já estavam alguns colegas já indo em intubação. Eu fiquei com medo da doença. Falei, vou pegar uma máscara, coloquei uma máscara em 95 e fui trabalhar com a máscara em 95 no consultório. A coordenadora entrou no consultório e falou, você precisa tirar a máscara. Eu falei, pô, mas como eu vou tirar a máscara? É para a minha proteção, eu não posso ficar sem máscara. Não, você precisa tirar a máscara. Eu falei, mas já estou com a máscara, já peguei. Não, não, não pode. Não pode porque vai assustar os pacientes. Então, assim, a falta de autonomia é tanta que você não tem autonomia para proteger a sua própria vida. Todo hospital é abrigado por ter uma comissão de ética médica, que é de responsabilidade do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Veja, isso é muito grave. Porque o que eles estão falando aqui é de prática profissional. É tolher a liberdade do exercício profissional. O ex-médico da Prevent Senior disse que a maioria dos profissionais cedia a pressão para receitar o kit Covid. Ele mesmo chegou a prescrever. Mas tanto ele quanto outros médicos orientavam os pacientes a não tomar. A Prevent, eu chegava a fazer e dizia que avisava sempre os pacientes que não havia evidência, que aquela era um protocolo institucional, que muitas vezes, especialmente quanto mais o tempo foi passando e mais a evidência foi se consolidando, a recomendação muitas vezes era para não... Todas as vezes era para não utilizar a medicação. Muitas vezes utiliza só as vitaminas, que envia umas vitaminas junto com o kit. Essa era a orientação que eu fazia. A Prevent Senior também é suspeita de ter conduzido um estudo clínico sobre a segurança e eficácia de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19. Isso nunca foi demonstrado, muito pelo contrário. Com o tempo, isso só foi confirmando cada vez mais que isso não funcionava. E eles continuaram, às vezes, fazendo essa política de evangelização, de continuar prescrevendo a medicação. E às vezes induziam até os médicos ao erro também. Ele confirmou que, ao contrário do que diz a empresa, nove pacientes morreram durante o estudo feito pela operadora. O médico disse ainda que existe uma política de intimidação e coação constante na Prevent Senior e que se sentiu ameaçado nessa conversa com o diretor da empresa, Pedro Benedito Batista Júnior, após ter denunciado a operadora. Só que eu só te falo uma coisa, cara. É muito triste isso para a sua vida. Qual que você fez com a sua família, velho? O que eu fiz com a minha família? Você vai ser esposa de rede nacional, cara. Para que você fez isso? Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? Agora, o que a minha família tem a ver com isso, Pedro? Por acaso, você está me ameaçando, cara? Você se expôs de uma maneira que não tem volta. Você contou a sua vida. O que você construiu até hoje, enxerga em rede nacional. O negócio é o seguinte, se eu já expus a minha família, como você está dizendo, então já está feito, cara. Não tem mais o que conversar. Não, mas você pode voltar atrás, porque o cara ainda está fazendo a matéria, velho. Eu posso voltar atrás com o quê? Você pode voltar atrás, pode falar para ele. Falar assim, olha, eu estava passando por um mau momento e eu não quero que vá ao ar. O do Antônio Wong foi manipulado, não foi? O que foi manipulado o Antônio Wong, velho? Olha as coisas que você está falando. O que foi manipulado o Antônio Wong? Ele não foi dito, na declaração de óbito dele, foi que ele faleceu de Covid? Ele não foi de Covid, velho. Ah, não foi? Ele não foi de Covid, velho. Não? E é aquilo que está no prontuário dele, então? Não foi de Covid. Ele não morreu de complicações de Covid? Ele entrou por causa de um sangramento gástrico, você sabe disso. Uma tentativa de intimidação, uma tentativa de me silenciar. No caso do Antônio Wong, por exemplo, fica muito clara a tentativa de sustentar a desinformação. Antônio Wong foi um grande difusor de teorias antivacinas, era um difusor do tratamento precoce, que no começo da pandemia disse que o vírus não se espalharia aqui por calor, ele errou todas as previsões e mesmo assim foi idolatrado. Quando, e segundo alguns meios de comunicação, talvez seja um dos maiores difusores de desinformação. Acho que seria muito ruim para toda essa narrativa que as pessoas soubessem que o doutor Antônio Wong morreu de Covid tendo feito o tratamento precoce, não só uma, mas duas vezes, o que não faz sentido nenhum também, até para quem acredita em tratamento precoce, mas tudo bem.